Apoio Apoio Eu quero comer, tá? Hoje é que data? Que data é hoje? 4 Howdy Hoje é 4 de dezembro de 2014 Estamos aqui no hospital Menino Jesus Com o Juan Pablo Que veio aqui fazer uma consulta Aqui no psiquiatra, quer dizer, no neuro Ficou bolado Meu filho não tá maluco né? Fala Olha quem tem os cabelos raspados. Vindo duro. Aí virou merba lá. Isso aqui foi acidental. Isso aqui foi a culpa dele. Eu acho que foi maldade. Já fizeram isso. Não espalha, não espalha. Fala aí, Juan. Como foi lá dentro? Tomou uma injeção? Só chorou. Chorou muito. Você tomou uma injeção, Juan? Chorou? Onde foi a injeção? Cadê? Mostra aí. Cadê? Eu consegui sem pó. E ver depois, né? Foi? Não, mas já contando. Eu contei com o Nino, a Cris e eu gostei. A Ana Paula vai ficar bolada. Ela vai olhar assim e falar assim. Quando eu estou lá, eu fico cedo. Ninguém conta. Olha. Obrigado. Obrigado, tá? Obrigado, tá? Vou botar pra mamãe. Vou botar pra mamãe. Eu vou botar pra mamãe. Fala aí agora, né? Bravo, bravo, bravo. Obrigada. Opa! 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 A gente vai passar por lá! Opa! Opa! Opa!